As crianças e os adolescentes estão cada vez mais usando fones de ouvido, seja aqueles para jogos eletrônicos, seja para estudar, para conectar aqui ao celular e tudo mais, seja uma aula online, ouvir música, até mesmo para jogar videogame. O acessório está presente em boa parte do dia. O problema é o risco que ele oferece e a Lorena Gomes mostra para você. A criançada adora e até conhece os riscos. Eu evito ficar usando o fone de ouvido por muito tempo, porque senão eu vou ficar com dor de ouvido. E tem que evitar muito isso. Uso que cresceu durante a pandemia com as aulas online. Mas os pais estão de olho. Durante a pandemia, o uso online das aulas foi constante em nossas vidas. Mas eu sempre estou de olho quanto ao tempo, o volume, para não afetar a audição dela. E tem que ficar mesmo. Estudos de uma revista científica internacional apontam que mais de um bilhão de jovens de até 34 anos podem ter perda auditiva por causa do uso inadequado de fones de ouvido e por frequentarem locais onde o som é muito alto. Nos últimos dois anos, a pandemia pode também ter contribuído para um aumento no número de casos de pessoas com algum problema de audição. Nos consultórios dos otorrinolaringologistas, a procura tem aumentado. Crianças que não usavam fone de ouvido, jovens que não usavam fone de ouvido, passaram a ser um pouco obrigadas a isso por causa da pandemia. Então são ouvidos que não são anatomicamente preparados para fone de ouvido. Então a gente começou a ter muita lesão de conduto. Música Música